Olha nos olhos do povo e vai notando que um brilho novo tá voltando Diz pra toda nossa gente tão sofrida pra ficar unida e confiando Nós não podemos viver mais de lamento, pois este é o momento de mudar Nosso voto faz uma esperança a mais, tá voltando a raiz E traz os sinais de lutador, vencedor, rancor, mas tá voltando Mais uma vez o povão é vencedor, é seu governador que tá voltando Traz esse voto do sertão e do cais que nosso povo lido pode mais votar No mais capaz, pode em Miguel Arraiz, que ele tá voltando